Aí... Eu não saí daqui, minha barriga tá queimando. Tinha que o celular falar aí, né? Bote lá na sua barriga. E é? É, você. Melhorou? 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 A gripe tá botando a porta do outro. Como diz o povo de Zarião, a gripe tá batendo na porta de todo mundo. É? A gripe tá batendo na porta de todo mundo. E você tá gripando, né? Não, me deu um frio quando acordei. Aí acordei com frio menor. Fui tomar banho e deu um frio. Mô, Drikin. Vai daí, pê. Ih, eu só achei um. Não, Amanda, tem uns dois. Eu acho que tá na direção do debaixo da cama. Olha, debaixo da cama não tá, não. Eu tava com ele ontem. Eu achei assim, tá aqui. Você olhou pro debaixo da cama? Não tem a parte do guarda-roupa que abre? Eu acho que tá ali perto da porta do guarda-roupa. Os dois. Tá lá perto do guarda-roupa. Traga a bola, Rosa, também. A bola? Essa bola vai estourar aqui no sol. Você pega a bola pra gente jogar aqui, rapaz? Sim, ela estoura. Já tá estourada. Tá. Vai lá, não tem essa parte que eu pego a roupa. Às vezes nem é estourada ela tá, velho. Por que ela estoura? Por causa do sol. Se ela pegar aqui nessa laje aqui, ficar um tempinho, ela estoura, meu filho. Se ficar batendo nela aqui também, ela estoura. Porque tá quente. Aqui nessa beirada aqui também, hein. Você tem que ser daquele que não pega o sol, velho. Eu tenho óculos. Eu tenho óculos de sol, hein? Aqui dá vontade de cadeira de volta, né? Dá. Eu tenho óculos de sol, mas acho que eu não enxergo. É, não tem grau. É, não tem grau. A senhora coloca o óculos de sol na frente do óculos da senhora. Corra aqui lá na rua, hein, rapaz? Eu tô gostando. Eu sei que eu sou bonita, mas... É, claro. Eita, o sol voltou pra lá. Olha que nem cantinho. Oh, lasqueira. Filma meu carro aqui, hein. 2 e meio. Vixe, eu acho que vai ficar aí. Ó meu carro aqui, é. Seu carro. Meu carro, não sou. Meu carro. É meu outro carro lá, hein. é meu caminhão eu vou dirigir para rodar com ele aí eu tô fora tá tô fora e aí oi 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 Agora eu tô vendo ela. Já tá 3,35. Você vai passar no YouTube, viu?